Música Historinhas da Pitty em Festas do ano inteirinho Natal de Madalena E a historinha começa assim Quero que vocês conheçam esta menina morena Dos olhos muito bonitos Que se chama Madalena Ela gosta de brincar De boneca e de casinha Mas o de que ela mais gosta É de uma boa festinha Festinha de aniversário Com bolas, com bolo e bala Com velinhas pra pagar E os grandes fora da sala E a festa do carnaval Com confete e serpentina Fantasia de palhaço De havaiane e bailarina Quando é domingo de Páscoa Madalena e o irmãozinho Esperam muito contentes A chegada do coelhinho Depois, no dia das mães Madalena sorridente Diz um verso bem bonito Pra mamãe ficar contente Quando chega Santo Antônio Quando chega Santo Antônio Tem festa lá na Chacrinha Amada come pipoca Vestida de caipirinha São João também tem festa Com foguete e paçoquinha O quintal todo enfeitado De lanterna e bandeirinha Chega o dia do papai Madalena, de surpresa Faz ela mesmo um presente Fica mesmo uma beleza Quando é sete de setembro O irmão da Madá Animado Faz um chapéu de papel E marcha como soldado Então chega a primavera Com sua porção de flores De todo jeito e tamanho E com todas suas cores Durante o ano inteirinho Muitas festas vêm chegando Mas tem uma A mais bonita Que a Madá Fica esperando Festa de Papai Noel Das árvores tão bonitas É o dia da alegria Dos presentes Das visitas É o dia do presépio É a festa da criança É o dia em que renasce A amizade E a esperança Mas durante todo o ano É a mesma festa final Pois cada criança que nasce É novamente Natal E foi assim Que essa história Chegou ao fim Palma pra historinha Palma pra historinha Que ela é Uma gracinha Essa foi a minha leitura Do conto Festas do ano inteirinho Natal de Madalena Escrito por Ruth Rocha Com ilustrações De Mariana Massarani E ele faz parte Do livro Almanac Ruth Rocha Da editora Ática Hora do beijinho E o beijinho especial De hoje Vai para o George Que tem 5 anos E assiste nossos vídeos Todo dia Antes de dormir E eu vou aproveitar Para mandar uma lambidinha Para Pipoca e para Pretinha E se você gostou Do nosso vídeo Se inscreva no canal Lá nós temos Muitas outras historinhas E acompanhe a gente No Instagram Porque ela sempre tem sorteio Até a próxima historinha Tchau, tchau 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 Tchau